Carol, querida, o seu pai tá no telefone. Ele quer falar com você. Eu tô me maquiando agora. Pode colocar o telefone no alto-falante? Ok, ok. Eu fiz como a minha filha Carol pediu pra que eu fizesse. Coloquei o telefone no viva-voz e apertei o botão de ligar. Oi, Carol. Você dormiu bem? Sim, eu dormi sim. Que ótimo. Nós estamos prestes a começar uma vida nova. Então, até lá, nós só temos que segurar as pontas um pouquinho mais. O que no mundo o meu marido Tom e Carol estão conversando? A voz do meu marido estava muito gentil. Sinto que ele confia e ama Carol. Eu não tinha ideia do que meu marido iria conseguir construir uma relação tão boa assim com Carol. Olhei pra Carol enquanto pensei comigo mesma. Então, Carol colocou o dedo indicador dela em sua boca e me instruiu a fazer silêncio. Eu fiz o que me foi pedido e fiquei em silêncio. Então, meu marido começou a dizer algo inesperado. Meu nome é Jorge. Eu tenho 40 anos de idade e sou dona de casa. Eu conheci o meu marido Tom em um encontro às cegas. Tom e eu tínhamos a mesma idade e vimos que combinávamos já no primeiro momento. Desde então, começamos a sair em encontros como casal. Nos dávamos muito bem e, sendo assim, acabamos nos casando. Nós tivemos uma filha, Carol, logo após o nosso casamento. E hoje, ela tem 15 anos de idade. Eu e meu marido tínhamos opiniões fortes. Então, de vez em quando, discutíamos um com o outro. Mas considero que tínhamos um casamento ótimo. E éramos muito felizes como família, do nosso próprio modo. E agora, já estamos casados há 15 anos. Eu achava que ia continuar com meu marido pelo resto da minha vida. E queríamos ver a nossa filha crescer juntos. Vocês vão viajar no aniversário de casamento de vocês ano que vem? Um dia, a Carol começou a me fazer essa pergunta. Não tenho certeza. Eu ainda não tenho nada decidido. Mas eu gostaria de, pelo menos, ter um jantar legal com seu pai. Nossa, isso seria bem legal, mãe. Você e o papai vão jantar em um restaurante bem legal, com uma linda vista, certo? Bom, eu não sei se vai ser desse jeito, como foi no dia que ele me pediu em casamento. Mas eu adoraria um restaurantezinho bacana. Ah, legal. Eu vou estar sozinho em casa, então vocês dois podem se divertir. Obrigado, filha. Como eu falei com a minha filha sobre tudo isso, já estava antecipando o que meu marido faria para o nosso aniversário. Mas o nosso aniversário de casamento estava cada vez mais perto. Meu marido ainda não tinha falado nada sobre. Será que Tom estava planejando uma surpresa ou algo assim? É o nosso 15º aniversário esse ano. Então, talvez ele realmente esteja preparando algo especial para nós. Se for isso, não vou trazer o assunto do nosso aniversário de casamento para ele. Eu esperei por meu marido fazer algo, enquanto continuei a viver a minha rotina do dia a dia. Porém, no dia antes do nosso aniversário, Tom ainda não tinha falado nada sobre o que iríamos fazer. E na manhã do aniversário, ele também não falou nada. Nem mesmo citou sobre o dia especial. Como de costume, ele parecia bem sonolento enquanto comia o seu café da manhã. Nossa, eu estou cansado. Nossa, e o que você vai fazer hoje? Perguntei a ele. Não consegui resistir. Eu tive que perguntar porque eu estava muito ansiosa que Tom não tinha dito nada ainda. Mas o meu marido me deu um olhar curioso. O que você quer dizer? O que eu vou fazer hoje? Ah, não. Só estava pensando em, tipo, um jantar ou... Eu queria que meu marido percebesse. Então, eu citei casualmente o jantar. Então, Tom fez uma cara como se estivesse lembrado. Obrigado a Deus que ele lembrou que era nosso aniversário de casamento. Mas, então, Tom disse algo que me surpreendeu. Bom, hoje é sexta-feira. Então, eu vou sair com os meus colegas para beber uns drinks. Oh, seus. Estou ficando atrasado. Bom, estou indo agora. Tenha um bom dia. Eu estava chocada. Meu marido não se lembrou que dia era hoje. Até a minha filha, que estava comendo o café da manhã, estava chocada com o que tinha acontecido. O papai esqueceu do aniversário de casamento. Ele é terrível. A minha filha ficou muito incomodada com a situação. Então, eu consegui me acalmar um pouco. Olha, ele deve estar tão ocupado com o trabalho que acabou se esquecendo. Foi realmente triste que Tom havia se esquecido do nosso 15º aniversário de casamento. Mas, ele continua trabalhando duro todos os dias. Eu deveria encontrar algo para ser grato. Nesse dia, eu acabei saindo para jantar com a minha filha, para celebrar com ela. Então, no dia seguinte, meu marido acordou já no horário do almoço. Depois de ter voltado tarde da bebedeira do dia anterior, eu estava realmente incomodada de ver o meu marido, que nem sabia o que tinha feito. Mas, decidi seguir em frente com isso. Então, a minha filha, que estava na sala de estar, parou em frente ao meu marido, que estava deitado no sofá. Qual o problema, Carol? Meu marido olhava curioso para Carol, enquanto ela permanecia parada em sua frente. Carol parecia nervosa e começou a dizer isso. Você esqueceu que ontem foi aniversário de casamento seu e da mamãe. Não esqueceu? Aniversário de casamento? Depois que a Carol falou, Tom finalmente se lembrou. Hum, foi ontem. A reação dele fez Carol ficar ainda mais nervosa. Qual o seu problema, pai? Era para ser um dia para celebrar o casamento de vocês. Mas, nossa, já temos 15 anos de casados. A atitude muito fria do meu marido me fez ficar ainda mais com raiva. Como você pode estar tão tranquilo com isso? Normalmente, você não deveria se sentir mais culpado do que isso. Quando eu disse isso, meu marido instantaneamente fez uma cara de desgosto. E ficou triste. Ah, eu estou cansado de trabalhar todos os dias arduamente. Como que eu vou lembrar de cada aniversário? Você não queria tanto que eu celebrasse? Então, por que não me falou antes? Nesse ponto, eu já estava farta da situação. A minha filha parecia ainda estar mais irritada com os comentários do meu marido. E então, começou a discutir com ele. Normalmente, você deveria ser a pessoa que se lembra e prepara uma surpresa ou algo parecido. Não acha? Você não sabe de nada como as mulheres pensam. Oh, meu Deus, cala a boca! O que aconteceu com vocês duas? Já chega! Vou para a casa dos meus pais hoje. Depois de falar isso, meu marido fez as suas malas com raiva e foi para a casa de seus pais. O que aconteceu com o papai? Sempre que alguma coisa acontece que eu não concordo com ele, ele imediatamente vai para a casa dos meus avós. A minha filha parecia não controlar a sua raiva. Mesmo depois do meu marido ter ido embora, ela continuava reclamando. Dessa vez, eu estava extremamente desapontado com o comportamento do meu marido. Nós já tivemos outras brigas no passado. Mas, honestamente falando, Tom nunca agiu dessa forma, tão inconsequente e irritante. Depois disso, as atitudes do meu marido se tornaram bem mais frias. Ele nem mesmo iniciava conversas com a minha filha e tem chegado com frequência à tarde em casa. Ele tem voltado para a casa dos seus pais todos os finais de semana e tem se tornado um hábito para ele ficar lá. As atitudes dele continuam dessa forma e eu tenho me cansado aos poucos de tolerar isso. Mas, três meses depois, por alguma razão, a minha filha começou a se dar bem com ele de novo. Carol, você quer ele de novo para a casa dos seus avós comigo hoje? Sim, eu quero. Ok, então vamos nos arrumar. Carol começou a ir para a casa dos meus sogros nos finais de semana e começou a agir como se ela sentisse mais falta deles do que a minha. A minha sogra, Lisa desde que me tornei esposa de Tom sempre foi ruim comigo. Dessa forma, eu parei de frequentar a casa dos meus sogros. A minha filha também não gostava muito da Lisa e ela tinha ficado extremamente nervosa com o fato do meu marido ter esquecido nosso aniversário. Então, eu me perguntava o que estava acontecendo com ela. Normalmente, eu estaria feliz de ver a minha filha e meu marido se dando bem, mas eu sentia como se meu marido estivesse tirando a minha filha de mim. Isso me fazia me sentir sozinha. Até esse ponto, eu e meu marido já tínhamos quase parado de falar um com o outro. Então, a única pessoa capaz de me fazer sentir confortável em casa era a minha filha e o fato dela estar do meu lado. Quando meu marido está no trabalho, a minha filha interage comigo normalmente, mas quando ele está em casa, ela fala com ele o tempo todo. Não é como se ela me tratasse mal, então eu não ligo, mas eu não consigo não ter inveja do meu marido. Mas então, uma coisa surpreendente aconteceu. E aconteceu em um dia de feriado. Meu marido ficou na casa dos pais dele, como de costume, e minha filha, estranhamente, estava em casa comigo. No meio disso tudo, o celular da minha filha, que estava na mesa, começou a tocar. Eu olhei na tela e vi que meu marido estava ligando. Carol, querida, seu pai está no telefone, quer falar com você. Eu estou me maquiando agora. Pode colocar o telefone no alto-falante? Ok, ok. Eu fiz como a minha filha Carol pediu. Coloquei o telefone no viva voz e apertei o botão de ligar. Quando eu apertei o botão de ligar, eu escutei a voz do meu marido no telefone. Oi, Carol. Você dormiu bem? Sim, eu dormi sim. Que ótimo. Nós estamos prestes a começar uma vida nova. Então, até lá, nós só temos que segurar as pontas um pouquinho mais. O que no mundo meu marido Tom e Carol estão conversando? A voz do meu marido estava muito gentil. Eu sinto que ele confia e ama Carol. Eu não tinha ideia do que meu marido iria conseguir construir uma relação tão boa assim com ela. Eu olhei para Carol enquanto eu pensei comigo mesmo. Então, Carol colocou o dedo indicador em sua boca e me instruiu a fazer silêncio. Eu fiz o que me foi pedido e fiquei em silêncio. Então, meu marido começou a dizer algo inesperado. Em breve, aquela mulher vai ser pega por abuso. Com licença? Abuso? Do que diabos Tom está falando? Também parecia que Lisa estava ao telefone com Carol, com um sorriso presunçoso em seu rosto. Bom, parece que você está começando a perceber que fica melhor sem certas pessoas, Carol. É melhor você cortar todos os laços que tem com aquela mulher inútil. Então, o meu marido continua a falar isso. Eu vou inventar alguma história sobre a Jorge, dizendo que ela foi abusiva e ao invés de receber indenização, eu vou pegar aquela casa para mim. Depois disso, vou convidar a Rita para morar conosco. E assim, finalmente estaremos nós quatro, juntos e felizes para sempre. Eu estou muito ansioso para que isso aconteça. Sim, eu estou ansiosa para isso também. A minha filha disse e desligou o telefone. Eu estava completamente chocado e paralisado no lugar. Carol, sobre o que é tudo isso? O que vocês estão planejando contra mim? Eu estava aterrorizada sobre o que eu havia escutado. Quando eu olhei para Carol, a minha filha estava me olhando dentro dos meus olhos de uma forma muito séria. Mãe, por favor, não se preocupe. Eu estive do seu lado desde o princípio. Hã? Então, Carol me contou sobre as suas recentes experiências. Ela disse que alguns meses atrás, quando ela estava andando pela cidade com as suas amigas, ela viu Tom e Lisa andando pela rua com uma mulher que ela nunca tinha visto. Ela percebeu que algo estava acontecendo, mas sabia que se ela perguntasse diretamente ao Tom, ele nunca diria a verdade. Então, ela começou a ser mais doce com Tom e pouco a pouco foi fazendo esse papel de filha boa que ama muito o pai com o objetivo de conseguir descobrir toda a verdade. Tom estava desconfiado no início, mas como sua filha começou a ser incrivelmente doce com ele, ele logo se esqueceu disso. Eles começaram a ir para a casa de Lisa juntos e Carol finalmente descobriu a verdade. E a verdade é que Tom e Lisa planejavam me incriminar como vilã e me expulsar de casa para que Tom se casasse de novo com a sua amante e os três morassem juntos. Lisa tem vivido sozinha desde quando meu sogro faleceu, mas ela me odiava tanto que parecia que ela queria se livrar de mim para morar com seu filho. Já tem um tempo que meu marido está tendo um caso. Ele e sua amante juntos com Lisa fizeram esse plano para me tirarem de casa. No início eles tentaram se livrar da minha filha também, mas desde que Carol começou a ser amorosa com meu marido e minha sogra eles decidiram incluir ela no plano. Porém, ela era minha filha e havia reunido muitas provas para expor os erros de Tom e Lisa e me mostrar as evidências, incluindo fotografias de Tom e Lisa por tentarem me incriminar. Então, eu contratei um advogado e me preparei para lutar na justiça contra o meu marido. Depois que eu chamei a polícia para eles, meu marido parece ter voltado para casa no mesmo instante. Meu celular tocava sem parar, o que provavelmente é uma prova de que Tom estava desesperado tentando falar comigo. Ei, onde você está? Por que a polícia está na casa dos meus pais? Como eu poderia dizer isso para você onde eu estou? Quando você e a sua mãe terrível criaram um plano horrível contra mim e eu odeio trazer isso para você, mas Carol me contou tudo. Você sabe. Oh, aquela menina ela me traiu. Não culpe ou odeie a Carol por isso. Você e a sua mãe terrível vão receber a punição que merecem. Primeiro, eu denunciei você por me incriminar e agora eu vou exigir o divórcio por causa de seu estúpido caso e vou pedir pensão alimentícia e pensão alimentícia para a filha. Ah, não. Você só pode estar brincando comigo. É você mesmo quem fez isso. Sabe disso? Eu nunca, nunca vou perdoar você e esta casa que tanto queria, que eu herdei dos meus pais, eu vou vendê-la. e ela vale muito dinheiro. Hã? Como assim? Por quê? Se eu não posso ter a casa, então qual é o ponto de todo esse planejamento que eu fiz? Bom, em primeiro lugar essa casa nunca seria a sua. Se fosse por mim, a única coisa que eu faria seria morrer e deixar a casa de herança para a Carol. Mas eu não quero que você a tire de mim. Então, vou vendê-la. De qualquer forma, eu não acredito mais em você. eu vou conversar sobre isso com o meu advogado e reivindicar o que eu disse que iria. Ei, 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 espera um pouco! Meu marido ainda estava falando, mas eu ignorei e desliguei o telefone. Depois, pelo meu advogado, eu pedi o divórcio, pensão alimentícia e pensão alimentícia para minha filha. Então os dois, Tom e sua amante, me pagaram a pensão alimentícia. Quanto a pensão alimentícia de Carol, Tom pagaria, mas ele o pagaria em parcelas. Desde então, Tom estava em débito enorme, não conseguia mais manter a casa. Então, ele foi largada pela amante ao final de tudo. Além disso, a amante era uma de suas colegas na empresa para a qual trabalhava e ela relatou à empresa que foi maltratada só para se vingar de Tom. Ele ficou conhecido como assediador e também foi rebaixado e transferido para uma filial. com salários muito baixos. Lisa também começou a ser evitada por seus vizinhos, já que todos ficaram sabendo do incidente. Agora, ela era conhecida como uma mulher terrível que tolerava que seu filho tivesse uma amante. Quanto a mim, eu comprei uma casa nova e comecei a morar com a minha filha. Eu só posso agradecer a minha filha por ter me protegido e por ter ficado ao meu lado todo esse tempo. Eu vou continuar feliz com a minha filha enquanto nos apoiamos fielmente como um time. Tom e Lisa realmente são pessoas horríveis, mas a Georgia foi muito inteligente em fazer isso. Eu espero que Carol viva uma vida feliz junto com Georgia de agora em diante. Obrigado por terem assistido e até o final.